Tudo bem pessoal? Eu sou o Lucas da LHZ Máquinas, vindo mostrar para vocês o nosso colocador de tira automático, tá bom? Ele é de pedal, dá para você trabalhar sentado, tá vendo? E é um colocador de tira muito rápido e espaçoso, aqui dá para você colocar os chinelos e as tiras, tá vendo? É uma bancada bem legal. Então aqui nós separamos o lado esquerdo e o lado direito, tá bom? Devidamente colocado nos seus lugares e vamos então fazer a colocação da tira, tá? Simples, fácil e rápido, né pessoal? Porque às vezes a pessoa tem uma produção grande e tem dificuldade com colocação de tira, agora acabou, tá bom? Um colocador de tira automático, ele não é pneumático, tá bom? Muito simples de colocar, a pinça de qualidade também, né? Isso também ajuda muito. Então nós juntamos a pinça de qualidade com a forma de nós trabalhar, que é... Qual é a forma de trabalhar? Com motores, tá? Nada de coisa pneumática, que na minha visão eu não acho legal, tá bom? Olha que legal. E sem esforço nenhum, né? Conforme for pegando a prática, você vai colocar a tira mais rápido ainda, né? E é isso aí, pessoal. Tá aí os chinelos colocados, ativando a nossa máquina automática, tá bom? Mais informações, pessoal? Entre em contato no telefone 11 9-615-6134 ou no WhatsApp. É, esse é o WhatsApp, tá bom? Mas tem um fixo também que é 20 85 34 51. Muito obrigado a todos, fico muito feliz pela repercussão do nosso trabalho, sempre vocês dando opinião e nós sempre tentando melhorar no máximo que nós conseguimos. Esse aqui foi também um pedido de um cliente nosso e nós desenvolvemos para eles, tá bom? Agora está na nossa linha de produção. Se tiver mais informações, fica à vontade. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e comentar. Fica super à vontade, tá bom? Muito obrigado e até mais.